O músico Claude Debussy, falecido em 1918, era pianista e compositor erudito e foi influência para diversos artistas em várias partes do mundo. Suas composições eram inspiradas nos ideais das pinturas impressionistas. Debussy foi um compositor que influenciou toda a geração de compositores que veio depois dele e isso é inegável. Nós temos um grande compositor brasileiro, Ricardo Takushan, que diz que qualquer compositor não é compositor se não tivesse sido influenciado por Debussy, mesmo que muito indiretamente. O festival, em sua homenagem, intitulado La Cher Nude L'Emotion, tem curadoria dos professores Isaac Schueck, da Unespar, e Zélia Schueck, da UFPR. Com programação que vai até janeiro de 2019, o evento traz palestras, mesas redondas e concertos. Nada mais apropriado do que reunir professores e artistas das diversas áreas, literatura, música, artes plásticas, para celebrar esse compositor. A primeira palestra do festival foi realizada na semana passada, na Capela Santa Maria. O ministrante foi o professor Leonardo Winter, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha palestra foi sobre uma peça específica de Debussy e a sua recepção no tempo. Então, uma obra de flauta que é o meu instrumento. Todos os eventos do festival são abertos ao público e têm entrada de graça. Acontece em diversos pontos de Curitiba, como no Prédio Histórico da UFPR e na Capela Santa Maria. Além disso, o festival não é só em Curitiba. Se estende para São Paulo, na Unesp, e termina na Universidade de Sorbonne, em Paris.